Sou Centrista Sou Centrista Desde os tempos dos nossos avós Centristas somos todos nós Centristas somos todos nós Centristas somos todos nós Desde os tempos dos nossos avós Sou centrista, sou bom, sou do clube mais querido E eu sei o que digo, posso até me orgulhar Se é no campo ou é na rua ou na sede Por isso ninguém me pega, as cores podem brilhar Vermelho e branco que traz alegria e emoção Tem o coração de centrista, o verdadeiro dragão O nosso centro é de grande tradição Sempre um rolo e moeiro na primeira divisão No varedão, a galera não larga do pé É o centro que joga, a torcida é mesmo de fé Vai ser de pé em pé, vai ser de pé em pé Com a bola no pé que sai o gol e o olé Centristas somos todos nós Centristas somos todos nós Centristas somos todos nós Desde os tempos dos nossos avós Centristas somos todos nós Centristas somos todos nós Centristas somos todos nós Desde os tempos dos nossos avós Música